Cai o número de mortes e de casos graves de dengue no país no primeiro semestre do ano. Os dados da doença foram divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. De janeiro a julho deste ano foram 8.102 casos graves de dengue no país. O número é 45% menor na comparação com o mesmo período do ano passado. A maior parte, 57%, foi registrada nas regiões sudeste e nordeste. Rio de Janeiro teve mais de 3 mil casos. Espírito Santo, 862. E Ceará, 582. O número de mortes também caiu. Passou de 554 no ano passado para 310 no primeiro semestre de 2011. Segundo o ministro Alexandre Padilha, a queda é em razão de uma maior ação de vigilância no combate ao mosquito e também do melhor preparo no atendimento de saúde. Cada vez mais que a gente conseguir fazer o diagnóstico precoce, iniciar as medidas de hidratação e de cuidados iniciais precocemente, nós conseguimos reduzir óbitos e foi esse o dado que nós obtivemos de 45% de redução de óbitos. O trabalho do Ministério da Saúde agora é sensibilizar os municípios para manter a queda no número de mortes e casos graves da doença também no verão 2012. Desde janeiro que nós estamos alertando muitos médicos, treinando, preparando os serviços, colocando o protocolo na parede dos consultórios para que o médico identifique rapidamente esses casos mais graves e trate adequadamente. E o Ministério da Saúde estima que em 3 anos o país terá uma vacina contra a dengue. E o Ministério da Saúde é uma vacina contra a dengue. E o Ministério da Saúde é uma vacina contra a dengue. E o Ministério da Saúde é uma vacina contra a dengue.